Maravilha! Maravilha! É isso aí! Bom, pessoal, a gente agora vamos ver o que o pessoal pensa sobre blog. Então, assista aí! Sobre blogs, eu acho que não pode faltar informação. Coisas pra nossa idade. Não pode faltar opinião. Acho que uma linguagem pra nós. Imagens pra não ficar chato. Eu gosto bastante de acessar viagens, turismo, maquiagem, roupas, que a gente acaba se inspirando pra, por exemplo, alguma festa ou, né, a gente também troca ideias entre a gente. Blogs de humor mesmo, de videogame e de blog diário, que eu já tive um blog diário na lista também. Era sobre o meu dia-a-dia, sabe? Não durou muito tempo, porque não tinha muita coisa pra falar depois de um tempo. Era bom pra desabafar. Mas você falava o quê, assim? Ah, eu colocava, tipo, quando eu tinha um pensamento que eu queria compartilhar alguma coisa, ou quando eu vi alguma coisa interessante. Eu lembro de um que fala bastante sobre maquiagem e roupa, que é a Isabela Freitas. Deste, são os conselhos, são as imagens algumas. E o jeito que ela escreve o blog vem pra nossa ideia, então a gente se identifica com você. Na minha opinião, tá mais em alta página no Facebook. Todo mundo já tá no Facebook, sabe? É. Então você vê que se o amigo compartilhou com o tio, você acha engraçado, você vai lá e já curte. Então tá tudo junto, de um jeito. Mais acessível. É, é mais fácil. Você consegue ver os comentários mais fácil também. Tchau.